Boa tarde, Ivaristo Molasa. Começamos mesmo pela vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros Russo, tal como as perguntas que ficaram aqui já no finzinho da primeira parte. Estará João Lourenço encostado à parede? Boa tarde, Solia. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Talvez encostar a parede seja uma expressão forte demais, até porque o João Lourenço não está propriamente na posição de quem ainda está indeciso. Nós estamos lembrados que Angola relativamente, e no fundo esta crespação que existe agora nas relações com a Rússia, decorre naturalmente dos últimos posicionamentos que Angola tomou face ao conflito russo na Ucrânia, a guerra e a invasão russa na Ucrânia. E aquilo que me parece é que não se pode falar propriamente entre a espada e a parede, embora a fricção seja séria, porque não estamos a falar de um país qualquer, mas não se pode falar, como dizia, de estar entre a espada e a parede, uma vez que Angola já tomou uma posição clara relativamente à forma como interpreta hoje o conflito. Como nós estamos todos lembrados, no princípio do conflito, no ano passado, por volta de março, por altura da resolução que tentava condenar ou que condenou a intervenção russa na Ucrânia e Angola obsteve-se, a abstenção na altura foi interpretada como uma espécie de apoio aos russos, como é evidente, naquele contexto a abstenção era qualquer coisa, mais do que estar em cima ou mais do que estar em cima de mundo era, de facto, posicionar-se lá para o russo. E vimos agora, já agora, por exemplo, em outubro, Angola condenaram a anexação das quatro regiões ucranianas, portanto, tomando claramente partido relativamente às forças do conflito. Isto, naturalmente, foi olhado com preocupação pelos russos, porque os russos têm Angola como um dos parceiros privilegiados desde antes da independência, e é preciso dizer aqui que, quando digo desde antes da independência, era uma parceria mais com o empalado do que propriamente com a Angola, não é? É algo que foi deixado claro com o próprio ministro dos Estados Unidos. Com certeza, aliás, as autoridades angolanas nunca perderam uma oportunidade também para fazer lembrar isso. Eu quero recordar que, no início do primeiro mandato do presidente João Lourenço, o presidente João Lourenço encontrou-se em 2018 com Vladimir Putin, na margem de uma conferência dos BRIC que aconteceu na África do Sul, e na altura o presidente usou um discurso, eu diria, muito forte para relembrar a importância das relações entre a Angola e a Rússia. Disse mesmo que, em circunstância alguma, a importância que a Rússia teve no passado e continua a ter até hoje, em circunstância alguma a Angola esqueceria, não é? Desta amizade, desta solidariedade. João Lourenço, na altura, fez questão de dizer que, particularmente no contexto da Guerra Fria, em que quase a generalidade do mundo tratava a Angola como um estado terrorista, os russos foram dos poucos que se posicionaram ao lado do povo angolano. Portanto, era uma amizade que jamais seria esquecida, era uma amizade para a vida. Ora, tudo isso depois conta, são palavras muito fortes que depois contam. Em 2019, o presidente esteve duas vezes na Rússia, é preciso lembrarmos isso, esteve primeiro em março, se não estou em erro, março ou abril, para uma visita oficial, e depois foi mais para o final do ano participar do fórum económico que acontece na cidade de Soskia, agora que foi, no fundo, o ministro russo fez questão de anunciar o que vai acontecer outra vez este ano. Portanto, no princípio houve uma aproximação, ou pelo menos uma reconfirmação da importância estratégica da Rússia para a Angola, e é lá, mais para cá, portanto estamos a ver esta viragem, não é? que eu já tive por acaso a oportunidade esta semana de dizer isto mais ou menos aqui numa crise da América do Sul, assim que esta viragem também, mais do que qualquer coisa que possa ser explicada por convicção ideológica ou por alguma espécie de compromisso moral, é uma viragem que tem, sobretudo em termos muito mais tangíveis, digamos interesses mais que cruzam, uma viragem que cruza interesses mais circunstanciais. Eu faço questão de lembrar aqui sempre, não perco a oportunidade de eu dizer, que nós vimos um processo eleitoral recente em Angola, em que tivemos o embaixador dos Estados Unidos em Angola dizer que o governo de João Lourenço tinha feito reformas democráticas extraordinárias e aparentemente sou ele a que viu, aparentemente sou ele a que viu, porque nós não vemos angolanos dizerem que de facto nos últimos anos com o presidente de João Lourenço assistimos a reformas democráticas e isto aconteceu, e isto aconteceu, atenção, que esse é um pormenor muito importante, em plena campanha eleitoral, ok? Portanto, esta viragem para os Estados Unidos tem que ser também percebida com base neste contexto político recente que o país viveu. Os Estados Unidos claramente agarraram o MPLA, o seu candidato, o Presidente da República, neste processo no mínimo controverso que o país viveu, portanto, não há o nosso grato, não é? De modo que este alinhamento pode ser mais do que, repito, mais do que qualquer coisa explicada por convicções ideológicas e pouco mais, é qualquer coisa que pode ter sido sobretudo motivada por um alinhamento de interesses muito circunstanciais, olhando mais uma vez por aquilo que eu disse sobre o nosso histórico recente e aquilo que no fundo o Lavorado foi fazer, foi no fundo lembrar isso, olha que sempre fomos nós que estivemos ao vosso lado, num primeiro momento ao lado do MPLA, na construção do próprio projeto MPLA, desde a década de 60. Em termos genéricos, quais são os riscos de Angola tentar voltar a encostar-se aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que vemos a Rússia a tentar fazer lembrar da aproximação que existe entre Angola e Rússia? Não, tentar voltar aos Estados Unidos não, Angola já fez uma opção, o que eu dizia aqui há bocado, portanto, a partir deste momento, pelo menos a meu ver, não se coloca a questão nos termos de Angola tentar voltar, não, Angola já fez uma opção, claramente. A questão aqui agora é o que é que se pode fazer com a Rússia de modo a minimizar-se o estrago, entre aspas, que se criou. Mas há algo que fazer? Não é muito fácil, porque no contexto, pelo menos no curto prazo, o tema mais importante da agenda russa é o conflito na Ucrânia. E todos aqueles que se posicionam contra a Rússia, se não forem, pelo menos, inimigos, não estarão, certamente, alinhados para aquilo que são os objetivos de curto prazo da Rússia. Portanto, não será... Mas como será Angola aos olhos da Rússia neste momento? Passa a ser, passa a ser, passa a ser, não passa a ser um parceiro que não transmite propriamente a confiança que sempre transmitiu no passado. Porque eu quero lembrar que Angola sempre, isto foi sempre o paradigma, durante muitos anos, que Angola sempre tomou uma atitude, digamos, de neutralidade, mesmo até na relação entre as principais potências, não é? Sempre procurou gerir, quer a relação com a Rússia, quer a relação com os Estados Unidos e, mais recentemente, quer a relação com a China, com muito cuidado, sempre sabendo posicionar-se e acabando por lidar, mais ou menos, com todos, sem grandes fricções. Mas é preciso lembrar que esta pressão dos Estados Unidos não é propriamente recente. Eu dizia aqui há bocado que, em 2018, o Presidente João Lourenço, em 2018, encontrou-se com Vladimir Putin na África do Sul e fez aquele discurso emocionado, fazendo lembrar a importância que a Rússia teve no contexto da construção do país. Um ano depois, teve Angola o então subsecretário norte-americano Joe Sullivan, que foi dizer às autoridades angolanas claramente que Angola devia escolher, devia fazer uma opção clara, não é? Entre Estados Unidos e Rússia ou China, portanto, que Angola não poderia continuar, digamos, a namorar toda a gente ao mesmo tempo para, portanto, fazer uma opção clara. Eu lembro, na altura, o Valor Económico, inclusive, fez um trabalho sobre isso, que teve respostas curiosas por parte de alguma imprensa pública, mas, pronto, o futuro também, de alguma maneira, vem dar razão àquilo que estava a ser prognosticado desde então. Portanto, esta pressão norte-americana não é propriamente recente. Na altura, inclusivamente, os americanos prometeram apoiar o programa de João Lourenço de recuperação de ativos, não sei até que ponto isto efetivamente está a funcionar, à luz das declarações oficiais que vamos sabendo, parece que não. Agora, a gestão com a Rússia não vai ser um processo fácil, até porque é um elemento também importante que deve ser aqui dito. O presidente João Lourenço, mais recentemente, quando foi aos Estados Unidos, foi dizer que Angola precisa, e particularmente o setor castrense, precisa fazer uma espécie de um upgrade, não é? E considerou os Estados Unidos como o parceiro ideal para este processo. E foi exatamente a expressão que ele usou. Que as forças armadas precisam renovar-se, precisam reequipar-se, precisam de armamentos total, e os Estados Unidos são o parceiro ideal para esta nova fase que as forças armadas angolanas pretendem viver, tendo dito mesmo que Angola só vive da técnica soviética e isto já não corresponde propriamente aos interesses estratégicos das forças armadas. Portanto, é um elemento de atenção, já houve um pedido formal que foi até reconhecido pelo secretário de defesa dos Estados Unidos e que disse mesmo que está a ser analisado. Portanto, estamos aqui a dizer que Angola fez claramente uma opção, não se trata mais hoje de reaproximar-se aos Estados Unidos ou não, Angola fez uma opção. O que se trata aqui agora é o que é que poderá fazer, no fundo, para, de alguma maneira, os estragos, se assim podemos dizer, que foram criados nas relações com a Rússia, sejam minimizados o máximo possível. Dito isto, em termos geoestratégicos, como é que olhas para a posição de Angola, tanto em relação à Rússia como em relação aos Estados Unidos? Bem, isto, esta questão é extremamente relativa, se me colocas a questão, uma perspectiva do que justamente faça o conflito, estamos a falar de uma questão sensível, como é evidente, não é propriamente respostas fáceis, não é? É evidente que quem está a gerir os interesses do país, porventura, terá leituras muito mais completas do que aquelas que nós possamos ter. Agora, eu sou muito mais adepto da política que Angola, desta política tradicional que Angola vinha sempre mantendo, da chamada neutralidade, no fundo, como foi, de resto, referido pelo Sérgio Lavrov, é muito calvo. Neutralidade. Portanto, uma posição de neutralidade, como temos assistido, de resto, por parte de vários países africanos, porque há vários países africanos que continuam a manter esta postura de neutralidade. Nós vimos, por exemplo, a Lavrov, antes de ir à Luanda, escalou, passou pela África do Sul e da África do Sul saiu daí, de facto, com as malas cheias, fez uma missão interessante da África do Sul, porque, ao contrário da Angola, a África do Sul reafirmou a sua amizade e a sua parceria estratégica e inquebrantável com a Rússia, inclusivamente foram anunciadas as manobras militares já para fevereiro deste ano, juntamente com a China. Portanto, Lavrov saiu da África do Sul muito mais confortável e talvez até com um certo gás extra que lhe permitiu fazer aquele discurso também com o tom de uma certa arrogância, digamos, já em território angular. Dito isto, só para reafirmar, trata-se, não é uma questão fácil, porque é uma pressão muito grande, os Estados Unidos também, neste momento, fazem uma pressão muito grande. E recordo outra vez que é preciso termos em conta, não podemos perder do visto o fator eleições e o posicionamento que os Estados Unidos tiveram nesta matéria, portanto, neste capítulo eleitoral. Portanto, não será propriamente fácil, houve aqui uma conciliação também de interesses circunstanciais, mas eu particularmente sou daqueles que acha que a Angola deveria manter relativamente a este conflito que, independentemente das questões morais que lhes possam estar associados ou associadas, nós sabemos que há toda a guerra a ter uma história, não é? E a história deste conflito não tem sido suficientemente contada. E quando é contada, muito facilmente, de facto, as pessoas acabam por fazer mais questionamentos e acabam, no fundo, até por perceber que aí não há propriamente santinhos, não é? De modo que, por conta de tudo isso, eu penso que a Angola devia manter, continua a manter uma posição de neutralidade, neutralidade, mas como nós já percebemos, que neste contexto não seria propriamente fácil considerando, como disse a bocado, que não existem alguns dos grátis, e os Estados Unidos claramente nestes últimos anos asseguraram, e muito particularmente as eleições, eu preciso dizer que eles com clareza, asseguraram claramente o poder ao ano pela lei e a Jornalense. Mas uma aproximação com os Estados Unidos implica, de certa forma, um afastamento tanto da Rússia como da China. Tendo em conta a relação que a Angola tem com a China, principalmente nos últimos anos, estar a Angola preparada para se dissociar destes países com quem tem tudo uma relação? Não, isto não é propriamente assim tão fácil, porque nós não estamos aqui a dizer, não estamos aqui a tratar de uma matéria aritmética, isto não é o mais um igual a dois, não é propriamente assim. A relação com a China tem em particular é uma relação muito mais pragmática, é uma relação a sentes quase que exclusivamente interesses meramente económicos, não é? Não há propriamente, não há um, digamos, o peso histórico, por exemplo, que a Rússia tem no caso da Angola, e a Rússia não é só a Angola, é preciso dizer, é o MPLA em primeira instância, porque, como sabes, são factos históricos. Foi o comando, a liderança da Rússia, que assegurou o poder ao MPLA, portanto, em 1975, com a vinda dos rubanos, mas obviamente sempre com a liderança russa por detrás. O MPLA teve, na sua fase inicial, os apoios que nós sabemos dos países do leste, nomeadamente da Eslávia, que fez apoios extraordinários, mas a Rússia foi sempre, do ponto de vista financeiro, os rubanos mandaram milhares e milhares e milhares de militares com a Operação Carlota, mas foi, do ponto de vista financeiro, foram sobretudo os russos que, de facto, apoiaram a Operação do MPLA, e mais tarde mesmo, já em contexto de guerra civil, há registros que dizem, por exemplo, que na década de 80 os russos terão colocado nas mãos do MPLA mais de 2 mil milhões de dólares. Portanto, há aqui uma relação com a Rússia que não é só de interesses meramente económicos, portanto, aqui também questões ideológicas, a questão históricas, já com a China tem sido uma relação mais pragmática baseada exclusivamente na questão económica, de modo que esta viragem que nós estamos a ver da Angola para os Estados Unidos não implica necessariamente um afastamento em relação à China. Em relação à Rússia, claramente que há aqui fricções que podem ter consequências no tempo, porque os russos não se vão esquecer facilmente desta decisão que a Angola tomou ao condenar a netização das quatro regiões, porque, de facto, a Angola assumiu uma posição colocando-se num dos lados do conflito, mas eu diria que uma perspectiva muito mais complexa que inclua as questões económicas e comerciais não parece que aí vá haver propriamente grandes choques. A Rússia tem, para a Rússia também é importante manter-se a Angola, particularmente no setor mineiro, diamantífero, como nós sabemos, onde tem a sua maior empresa e até a maior do mundo, não é, da área dos diamantes a operar em Catoca, os operadores relevantes, portanto, não é com esta facilidade, no fundo, que se desfaz ou não. Agora, do ponto de vista político, naturalmente, em relação à Rússia, a questão fica mais friccionada, poderá haver aqui consequências ainda impossíveis de mensurar no tempo, mas com a China em particular, até porque é preciso ter em conta que a China, apesar de se colocar do lado da Rússia praticamente desde o conflito, também tem tomado posições com alguma cautela, portanto, nunca se associa em termos definitivos à Rússia condenando a Ucrânia, portanto, também tem feito um discurso com alguma espécie de equilibrismo, apesar de todo apoio que nós sabemos que vai a Rússia.